Olá, salve, salve! Saúde para vocês! Olha aqui, fenômeno interessante. Quando um microrganismo, chamamos de patógeno, ataca uma planta, a gente diz que vai provocar uma doença, claro, né? Mas às vezes, o microrganismo provoca uma doença que favorece a planta. Olha só que interessante. Essas manchas aí nas folhas estão sendo provocadas por um fungo chamado Cercóspora anonela e ele faz parte, uma interação que é interessante para a planta. Esse ramo, por exemplo, já perdeu todas as folhas em razão do ataque dessa doença. Só sobraram essas duas folhas, eu peguei esse ramo de propósito. Por que que é interessante? Porque essa essa planta, a pinha, fruta do Conde, ou ata, ela é uma planta de característica subtropical. Então, ela perdendo mais folhas, ela vai ter uma grande brotação. Interessante a época do ano, nós estamos em junho e agora, mal terminar o inverno, ela já vai vim com a brotação muito grande e com isso vamos ter uma grande floração e maior produção. Esse ramo aqui, por exemplo, ó, completamente sem folha. Essas folhas já foram todas pro chão, né? Olha esse aqui. Então, temperatura diminui, se chove um pouco tem umidade também, o tamanho do dia também, luminosidade também diminui e com isso favorece o ataque dessa doença. Olha aí, completamente atacado. Vou puxar para baixo, olha aí. Então, essa esse fenômeno é uma doença, mas é interessante, interessante o Fundo Conde, que ele virá uma brotação intensa. Nós estamos hoje no dia 9 de junho e já inicia até o início de brotação, tá vendo? Interessante, né? Um abraço aí para vocês todos. Até a próxima. Mandar um abraço aí para o canal Recomeçando aos 60, canal Vida no Sítio RM e o canal Receitas da Nilva Santiago. Abração para vocês todos. Um abraço aí para vocês. Um abraço aí.